A gente volta agora a falar do caso da jovem morta pelo ex-companheiro em Cabedelo. Uma pessoa foi presa há pouco e ao vivo, o repórter Lucas Macieira traz as informações pra gente. Vem pra cá, me acompanha, meu querido Lucas Macieira, quem efetivamente foi preso. Boa noite pra você. Olá, Jomar. Boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta, Paraíba. Na verdade foram duas pessoas presas, o Igor Souza Nascimento, de 28 anos, e o Elton Santos da Silva, de 37 anos. Eles estavam, cada um, com uma arma, um revólver calibre .38, eles estavam dentro de um carro, foram abordados por uma viatura da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, que atua aqui na cidade de Cabedelo, lá no bairro do Poço, e eles foram presos. Agora um ponto que chama muita atenção nessa história, viu, Jomar? Nós acompanhamos há pouco na reportagem, eu estive lá na cidade, aqui na cidade de Cabedelo, mais cedo, pra acompanhar o velório da jovem Tayane, de 22 anos, essa menina que foi brutalmente assassinada na madrugada de hoje. Hoje à tarde, eu e o Joelson Farias estivemos lá acompanhando o velório, vocês puderam acompanhar aí na reportagem, e um desses homens, o Elton, de 37 anos, é primo da Tayane, e o que teria motivado ele a estar com essa arma? Vingança. Eu estou aqui ao lado do Tenente Afonso, que é da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, aqui de Cabedelo, que fez essa prisão. Tenente, queria primeiro que o senhor falasse as circunstâncias, eles estavam dentro de um carro, vocês perceberam uma situação suspeita, como é que foi essa prisão? Boa noite. Boa noite, perfeitamente. As guardações da 6ª Companhia Independente, sob o comando da Major Vianne, durante rondas ali no bairro do Recanto Poço, observou um veículo, e dois indivíduos, ao perceber a presença policial, empreenderam fuga. Nós conseguimos aí realizar a abordagem, após um certo período aí de perseguição, e durante aí a verificação dentro do veículo, encontramos dois revólveres de calibre 38, e cerca de 20 munições aí intactas, prontas para uso. E um ponto muito importante da gente destacar nessa história, é que eles, inclusive, confessou, né, que estaria atrás dessas armas para cometer vingança, o Elton, de 37 anos. Perfeitamente. Os dois não possuem passagem histórico criminal, e eles afirmaram e confessaram no local, que assim que foram pegos com armamento, que estariam aí de posse dessas armas de fogo, para poder, de fato, se vingarem aí do Algoz, que assassinou a prima de um dos acusados na noite de ontem, de maneira extremamente covarde. A gente lembra que esse homem, o David Oliveira, ele ainda está foragido, ele é o principal suspeito de ter cometido esse feminicídio contra a Tayane, ele já tem passagem pela polícia, por porte ilegal de arma, já responde por crimes da Lei Maria da Penha, já vinha cometendo várias agressões contra a Tayane, inclusive, isso gerando uma revolta na família, daí essa iniciativa errada, né, tenente, que é importante destacar, do primo dela, de tentar fazer justiça com as próprias mãos. O senhor falou que eles não tinham nenhum tipo de passagem, eles falaram como conseguiram essa arma, e um ponto importante também, eles estariam drogados, é isso? Exatamente, eles não confessaram, como eles obtiveram aí, esse armamento, e esse ponto é extremamente interessante, tanto porque eles tinham feito aí o uso entorpecente, de modo aí dar adrenalina, dar mais coragem, de modo que eles perdessem o medo, para que de fácil pudessem consumar aí essa vingança, o assassinato aí do Algoz, que é o David acusado de ter matado aí a sua prima na noite passada. É isso, muito obrigado pelas informações, Tenente Afonso, parabéns por essa prisão. É isso, João Mar, dois homens presos, duas armas tiradas de circulação, mas aí fica o registro, o ponto interessante dessa história toda, é que o primo da Tayhane foi preso em busca de vingança. Volto com você. Ok, obrigado Lucas pelas informações, agradecer a gentileza do Tenente Afonso, por falar aqui com a audiência do Cidade Alerta Paraíba. Olha, minha gente, pelo amor de Deus, se por acaso o David for encontrado, ele será encontrado, ou por populares, ou principalmente pela polícia, que ele responda aí nas barras da lei, nas barras da justiça. Nada de justiça com as próprias mãos, porque corre-se o risco de se cometer uma grande injustiça. E, aliás, já ocorreram muitos casos de injustiça quando se quis aí fazer justiça com as próprias mãos. Por mais que a nossa lei seja frouxa, seja muito boa para quem comete crimes, mas, infelizmente, é o que temos para hoje. É o que temos no momento, enquanto Brasília não fizer a sua parte. Mas nada de justiça com as próprias mãos, tá bom? Deixa que a polícia resolve, deixa que a justiça resolve.